Música Olá, tudo bem? A TV Câmara abre espaço para debater a formação de atletas em São José. São mais de 13 mil jovens que participam de escolinhas de formação esportiva. Mas o caminho até uma medalha olímpica não é fácil. E a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre as leis, os projetos que podem ajudar esses jovens atletas a representarem São José no futuro. E para falar sobre esse tema, nós recebemos o mestre em artes marciais Daniel Mello, o diretor da Secretaria de Esportes e Lazer de São José, Rogério Aquino, e o revisor da Comissão de Cultura e Esportes, vereador Valdir Alvarenga, do Solidariedade. Sejam bem-vindos ao Cidade em Foco. E antes de iniciar o nosso bate-papo sobre o esporte, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. São José dos Campos tem tradição na revelação de atletas e na montagem de equipes em várias modalidades. Foi nas quadras de basquete da cidade que surgiram nomes como o do medalhista olímpico Edivar Simões. Fabiola Molina, que começou a nadar nas piscinas da Associação Esportiva, se tornou recordista brasileira e sul-americana no nado costa. Nomes como o do medalhista olímpico Leandro Cunho Coxinha, destaque no judô e do pentacampeão mundial Rock Jr. no futebol, também despontaram em São José dos Campos. Para incentivar a prática esportiva, o poder público tem investido em centros poliesportivos, piscinas e em programas de apoio aos atletas. Em toda a cidade, são cerca de 52 unidades esportivas, onde mais de 14 mil jovens encaram maratonas diárias de treinos para se destacar no cenário esportivo. Em 2015, São José vai sediar os Jogos Abertos, maior competição esportiva do interior do país. A cidade deve receber cerca de 15 mil atletas de 200 cidades de São Paulo. São José terá 600 representantes. Um dos desafios da cidade é montar uma equipe competitiva para conquistar títulos e revelar novos talentos. Também existem desafios na área da infraestrutura. A cidade precisa de uma arena esportiva que ainda está em construção e de investimentos em centros poliesportivos como João do Pulo. Mas que alterações são necessárias na política de formação de atletas em São José? Como ampliar o acesso ao programa Atleta Cidadão mantido pela Prefeitura? E como conciliar o investimento em esportes de alto rendimento com o apoio a modalidades amadoras? Rogério, quais são os projetos e as ações existentes hoje da Prefeitura para a formação de jovens atletas? O processo de formação de atletas se inicia na divisão de atividades esportivas comunitárias que são nos nossos centros esportivos. Nós temos 52 centros esportivos espalhados na cidade e daí através das escolinhas, da chamada DAEC, onde a gente tenta fazer com que as crianças experimentem até os 12 anos o maior número possível de modalidades esportivas. após esse projeto da DAEC, nós temos um programa chamado Olho Mágico, que é um programa de identificação de talentos esportivos. Ele é muito pequeno ainda, nós estamos em 5, 6 escolas em parceria com a Secretaria de Educação e a partir daí, juntamente com as seletivas específicas do programa Atleta Cidadão, essas crianças são encaminhadas para esse novo passo no programa que é o citado Atleta Cidadão. Que a partir daí, são equipes voltadas à seletividade, ao alto rendimento e que são equipes todas vinculadas às confederações e confederações da sua modalidade. Bom, parece um caminho certinho, né? Mas são poucos os que conseguem chegar até lá. Valdir, o que falta para ampliar a participação de jovens até no Atleta Cidadão, que seria o top, né? É, em linhas gerais, o Bia, a Secretaria de Esporte da Prefeitura de São José dos Campos, ela evoluiu muito, né? Tem feito um trabalho grandioso voltado para as periferias de nossa cidade, mas eu penso que é preciso democratizar mais, dar mais aberturas junto à Secretaria de Esporte, que a Secretaria vá mais ao encontro da população nas nossas periferias, tendo em vista que as periferias de São José dos Campos, elas cresceram demais. São José dos Campos tem uma malha urbana muito extensa. Então, há muitos bairros ainda que precisa chegar lá a Secretaria de Esporte. Mas nós sabemos que essa política de desenvolvimento, de empreendedorismo da parte da Secretaria de Esporte de São José dos Campos, ela está em foco, está sendo preparada, principalmente agora, para 2014. E eu acredito que, com essa democratização, chegando mais junto às periferias de nossa cidade, onde nós temos um número muito grande de jovens que saem do seu período de aula, e não tem muita atividade a ser feita. Quando o senhor fala em chegar até a periferia, como? Com novos centros comunitários, ampliação eventualmente do olho mágico? Tem mais professores dando aula, tanto nas artes marciais, como nas escolinhas. Hoje nós temos muitas escolinhas de futebol, por exemplo, que não tem nada a ver com a secretaria. Essas escolinhas são idealizadas por pessoas idealistas do futebol, de basquete, do vôlei. E eles próprios tomam a iniciativa dentro das suas comunidades, dentro dos seus bairros, estão fazendo o papel da prefeitura. Eu não acho muito legal isso, porque não são pessoas, eu diria, com diplomação para isso. Não são preparadas para isso tecnicamente. Elas têm muita vontade de fazer isso. Eu vejo pessoas que, de repente, até nunca jogaram futebol, estão lá hoje coordenando 100, 150, 200 alunos em escolinha de futebol, sem o mínimo preparo técnico. Então é preciso chegar mais à secretaria de esporte nesse sentido, ampliando mais o número, inclusive, de professores de educação física, de professores das artes marciais. A partir daí, sim, a gente vai começar a abrir o leque para uma maior amplitude de atendimento nas periferias, aos jovens. Com isso, nós vamos, com certeza, ter ótimos resultados e novos atletas, novos talentos, advirão através desse processo iniciado, encabeçado pela Secretaria de Esportes do município. Bom, a prefeitura, ela investe tanto na formação de atleta, como também em esportes de alto rendimento. Mas existe uma lacuna entre um e outro. Não é isso, mestre? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Sim, eu acho que, na verdade, a prefeitura hoje, ela desenvolve um bom trabalho, coordenado pela Secretaria de Esporte, na iniciação, que é a da EEC. Depois, como o próprio Rogério está citando, elas vão subindo até chegar no FADEM. Aí, hoje, existe aí uma lacuna, que os atletas acabam saindo do nosso... Isso porque o atleta cidadão jovem fica até os 17 anos? Isso. E para ingressar no FADEMP a partir dos 18? Não há uma idade específica determinada para inserção no FADEMP. Quando o jovem, ele é direcionado ao FADEMP, já é por uma questão de qualidade técnica, numa categoria adulta. Então, vai haver muita variação. Então, o que falta é espaço no atleta cidadão. Exatamente. Nós temos modalidades, como ginástica artística, ginástica rítmica, em que o atleta matura muito rapidamente. Quando, aos 15, aos 16 anos, ele já está em nível de disputa principal. Só que, para a maioria das modalidades, realmente existe essa lacuna. Isso piorou após o término da categoria sub-21 dos Jogos Regionais e Jogos Abertos, que desestimulou ainda mais as prefeituras a não ter esse trabalho entre os 17 e os 21 anos. O senhor gostaria de perguntar? Mas, porque São José é uma referência no Estado. Porque São José, ele produz muito atletas. Então, revela muito. E o bom disso é que são os juseenses, são munícipes. Então, muitas vezes, pouco divulgado. A nossa categoria de base é uma categoria muito forte. Uma boa iniciação esportiva. E isso é uma qualidade muito grande que nós temos. Mas só que, muitas vezes, como o foco das categorias principais é os Jogos Regionais e Jogos Abertos, o FADEMP, a gente acaba perdendo esses atletas para outras cidades, que acabam levando os nossos atletas daqui. E depois, eles acabam regressando para cá, até um custo bem mais caro para nós. A gente acaba pagando bem mais caro. Mas esses atletas, eles acabam saindo numa idade muito importante para nós, que é uma idade que o atleta acaba tendo o auge esportivo dele, que é uma idade olímpica, pré-olímpica, que eu vejo. Que é uma idade que ele já está completando a tua maturação física, entendeu? Que é outra cidade que não tem esse investimento na base, que não teve nenhum investimento, elas pegam ele já praticamente pronto. Acaba de fazer a lapidação deles, leva os nossos atletas embora, depois a gente compra eles, traz eles... Acaba trazendo de volta. É, de volta para cá. Outra ação importante na cidade é um projeto piloto que vai levar o conceito das artes marciais para o banco escolar. Mestre, explica para a gente, como é que é esse projeto? Esse projeto é um projeto nosso, uma ideia já... Da liga? Da liga, né? E a gente tem uma ideia de colocar esse projeto nas escolas, em uma iniciação esportiva, para aliar a educação escolar. Fazendo com que as artes marciais auxiliem na disciplina dos alunos, né? Que façam uma iniciação esportiva nas escolas. E futuramente, esses alunos que iniciam a prática das artes marciais nas escolas, gostando da prática das artes marciais, tendo a iniciação esportiva, procuram os centros comunitários. E aí, continua o desenvolvimento aí, aliando a educação ao esporte. Que eu acho que esse é o grande auge para o futuro. Sempre aliando o esporte à educação. Aproximando esse aluno mais próximo da escola, né? Tanto trazendo o centro comunitário para a escola e da escola para o centro comunitário. Aliando o esporte à educação. Agora, Rogério, como é que está essas tratativas, essa parceria entre o esporte e a educação? Quando esse projeto deve ser iniciado? A Secretaria da Educação, ela está passando por um processo de debate com relação ao período integral. Então, a proposta do projeto, ela sem dúvida, ela é oportuna, é pertinente. O Brasil, ele tem um histórico desportivo vindo dos clubes e não da educação, diferentemente das grandes potências esportivas, né? Falar de China, Rússia, Estados Unidos. Então, nós precisamos, de alguma forma, iniciar esse processo em que a educação é a grande entidade que tem o cliente ali muito próximo. E isso não só com a intenção de identificar talento, mas também levar os valores do esporte, de formação, de cidadania para dentro da rede da educação. Então, é um debate que está sendo feito nesse momento. Então, envolve as entidades, envolve a Câmara, envolve a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esportes. E a gente espera ter um posicionamento logo para que no ano que vem isso possa se concretizar. Vereador, qual que é a importância de levar essa educação esportiva para as escolas do município? Eu entendo que a grande importância aí, Bia, é justamente agregar valores à disciplina dos estudantes. Hoje, as escolas, elas estão meio que em crise em relação aos métodos utilizados para se manter e agregar disciplina nos alunos. Então, viu-se no esporte, em particular nas artes marciais, uma grande oportunidade de agregar esse importante valor junto aos estudantes na parte disciplinar. Então, na parte de cidadania, enfim, vai colaborar em valores para que possa melhorar no contexto escolar hoje o relacionamento entre alunos, entre professores, entre comunidade e atingindo, inclusive, as famílias. Então, esse projeto, eu acredito que é um dos mais inovadores da educação nacional. E nessa proposta, saindo daqui de São José dos Campos, ela vai servir de exemplo, inclusive, para o Brasil. Eu quero cumprimentar e parabenizar aqui o secretário da Educação, Sérgio Chaves, e também a Secretaria de Esporte, que eu não tenho dúvida de que ela não vai diminuir os esforços para se atingir esse grande objetivo da Secretaria da Educação de São José dos Campos. Cumprimento a Liga, cumprimento todas as duas secretarias, porque esse projeto está previsto para acontecer justamente a partir de março do ano que vem. Ok, obrigada. Nós faremos agora um breve intervalo e voltamos em seguida para falar sobre os Jogos Abertos do Interior. São José vai cediar essa disputa em 2015. Até já!